Você um dia se foi Deixou meu peito doendo Meu coração em pedaços Confesso que estou morrendo por você Eu já pedi sua volta Sua teimosia impera Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a minha espera por você Se um dia você voltar Vai acabar a saudade O sol de novo brilhando No peito a felicidade por você Espero que você venha A viver junto comigo Retira dessa tristeza Traga de volta o sorriso por você Agora que está de volta Não quero mais padecer Mandei embora a saudade Que eu sinto de você Se um dia você voltar Vai acabar a saudade O sol de novo brilhando No peito a felicidade por você Espero que você Espero que você venha O sol de novo brilhando A viver junto comigo Me tira dessa tristeza Traga de volta Traga de volta o sorriso por você Agora que está de volta Agora que está de volta Ninguém consegue prever Pra onde esse mundo vai Ai crianças em mau caminho Filhos agredindo os pais Vergonha perdendo uso Respeito virando pó É só golpe e trapaça Cada dia que se passa Dá mais arroxo no nó A moral e a consciência Entrando em extinção O errado virou regras O certo é exceção Diz até que pra ter paz É preciso fazer guerra Eu sei que pra muita gente O dinheiro infelizmente É o Deus aqui na terra A mentira e a maldade Andam sempre de mãos dadas Precisa ter fé em Deus Pra não cair na emboscada Pra aqueles que me criticam A Deus eu peço clemência Falo sem perder a calma A difamação é a arma De quem não tem competência No mundo tem hipocrisia De ambição e maldade É muita demagogia É pouca honestidade A inveja é um grande mal Que incomoda a todo instante Traz estampado no rosto Invejoso tem desgosto De ver o bem do semelhante Deus criou esse planeta Com belezas naturais Fez os rios e as florestas Fez a fauna e a flora E deu pra homem cuidar Por causa de incompetentes Tudo isso infelizmente Está prestes de acabar As nações mais poderosas Que dominam a ciência Na verdade nem conhecem O dever da consciência Poluindo nossas águas E contaminando o ar Desconhecendo valores Vão semeando horrores Nesta terra, céu e mar Vão destruindo os cerrados E os lindos mananciais De alguns rios inascentes Hoje só restam sinais Dopados pela ganância O homem só faz besteira Geleiras vão derretendo E o planeta se aquecendo Igual lenha na fogueira O verde vira carvão O céu fica enfumaçado A fauna inteirinha Chora pelo fogo aquado A nossa mata atlântica Está se transformando em pó Diz que o homem é racional Mas é pior que um animal Se matando por si só Enquanto as indústrias Soltam fumaças na chaminé Onde a motocerra passa Não deixa nada de pé Tsunami, terremotos É vidas que vão-se embora Por mais que pareça espanto As enchentes são os prantos Da natureza que chora Tsunami, terremotos Tsunami, terremotos Tsunami, terremotos Pela grande fé que tenho Em Jesus o Salvador Me sinto abençoado Pelo nosso Criador O caminho que eu passo É colorido de flor Jesus Cristo Jesus Cristo me ilumina Sinto a presença divina Por todo lugar que eu vou Eu ando com Deus na frente Sem errar a direção Ando de cabeça erguida Pisando firme no chão Alegre e sorridente Encaro a vida de frente Com uma força de leão Eu não sonho com riqueza Fortuna eu nunca quis Não é preciso ser rico Para a gente ser feliz Deus pra mim é bom demais Meu coração é quem diz Olho gordo não me atrasa Felicidade lá em casa Nasceu e criou raiz Eu ando com Deus na frente Sem errar a direção Ando de cabeça erguida Pisando firme no chão Alegre e sorridente Encaro a vida de frente Com a força de leão Toda noite no meu quarto Ajoelho com respeito Faço minha oração Agradeço do meu jeito Ao meu pai eu sempre peço Perdão pelos meus defeitos Nessa fé que me conduz Na santa paz de Jesus Adormeço no meu leito Eu ando com Deus na frente Sem errar a direção Ando de cabeça erguida Pisando firme no chão Alegre e sorridente Encaro a vida de frente Com a força de leão Começamos juntos esta caminhada Prontos pra pisar até em chão de espinhos E na trajetória da longa jornada Juramos seguir o mesmo caminho Nesse compromisso de marido e mulher Uma longa estrada vamos percorrer Sempre juntinhos pra o que der e vier Nada nesse mundo vai interromper Ver você sorrindo eu adoro tanto Eu vim nesse mundo só pra te adorar E você em vez de enxugar meu pranto Prefere meu bem não me fazer chorar A gente se ama apaixonadamente A vida pra nós é um jardim em flor Agradeço a Deus por esse presente Que me faz sentir no mundo do amor Com você meu bem não tem empecilho Presente adorado que a vida me deu Vieste pra ser a mãe dos meus filhos E eu para ser o pai dos filhos seus Ver você sorrindo eu adoro tanto Eu vim nesse mundo só pra te adorar E você em vez de enxugar meu pranto Prefere meu bem não me fazer chorar Prefere meu bem não me fazer chorar Eu roubado de canseira Fui pra cama logo cedo Acordei de madrugada tremendo com muito medo Tive um sonho e vi papai construindo meu brinquedo Levantei muito assustado Pois papai já é finado Pra ninguém não é segredo Naquele dia passou um filme na minha mente Consultei meu coração pra ver se estava consciente Recordei da minha infância Recordei da minha infância extravazei de contente Chorei de tanta emoção Porque papai com suas mãos Fez meu primeiro presente Uma tábua de peroba Quatro rodas de madeira Colocou a direção bem pertinho da dianteira Eu soltava o carrinho pra descer na ribanceira Era minha diversão Pilotar o meu carrão Fazendo levantar poeira Mas o tempo vai passando e vem a evolução Da infância que vivi ficou só recordação Os mais antigos se foram, tá findando a tradição Tudo evoluiu depressa Para mim somente resta É ver a transformação Fazendo uma arrumação Na caveta do armário Comecei a revirar peças no meu vestuário Encontrei uma caneta De um currículo extraordinário Que eu ganhei do meu pai Há muitos anos atrás Presente de aniversário Analisando a relíquia Me emocionei com a história Os triunfos de papai Em sua linda trajetória Anos e anos de luta Feitos a dedicatória Passou para mim as mãos De presente o galardão Lembrança de suas vitórias Essa caneta revela Essa caneta revela a grandeza absoluta De um herói De um herói que só a idade Lhe afastou da disputa Me chamou aos pés da cama Me disse Se filho me escuta Quero que guarde pra sempre Este humilde presente Da minha boa conduta Suas últimas palavras Tratice ainda consciente Deu um sorriso e partiu Dessa vida para sempre Olho a caneta e vejo Oh meu papai sorridente Isso me orgulha demais As proezas de um pai Pros filhos é uma patente Isso me orgulha demais As proezas de um pai Pros filhos é uma patente Viajo em terras distantes Sofeira vagando ao léu Feito uma ave sem ninho Perambulando no céu Meus olhos parecem fontes No mar da imensidão Essa dor que vem aos montes Ferir o meu coração Por que será que não vem E me leva pro além Numa outra dimensão A dona felicidade De mim ficou tão ausente Pra falar mesmo a verdade Não tiro da minha mente Lembranças de um passado Onde eu era feliz Estão comigo guardadas Mas o destino não quis Com a sua tirania Deixou-me nessa agonia Ficando uma cicatriz Obrigado meu bom Deus Obrigado meu bom Deus Por quem tenho devoção Não tenho muito talento Mas busco a inspiração Não são prantos nem lamentos A maneira que expressei A vida me maltratou Nos caminhos Nos caminhos retomei O futuro é uma incerteza Mas Deus foi minha defesa Quando então eu fracassei De agora em diante De agora em diante Outro homem vou me tornar Aprendendo com os erros Que tanto me fez penar Brilhando os novos caminhos Para nunca mais sofrer É no jogo do destino A gente tenta vencer Vem a noite após o dia E a estrela sempre brilha Quando a escuridão descer Sou um rude sertanejo Criado no sertão bruto Falo a língua roceira O idioma do meu reduto Me chamam de primitivo Eu faço o que não escuto Eu sou feliz desse jeito Falo e bato no peito Me orgulho de ser maturo Trabalho sempre cantando Comigo não tem lamento A rotina do roceiro Pra mim é divertimento Cultivo minha lavoura Pra tirar o meu sustento Tenho carne no varal Milho, pamonha e curau Renato e armandimentos O meu pedaço de chão O meu pedaço de chão É por Deus abençoado Uma parte é lavoura A outra pasto formado O restante é reserva De mata verde cerrado O senhor onipotente Com muito amor certamente Fez este solo sagrado Construí o meu ranchão Com madeira de primeira Ranchão de jacaranda Barrotes de arueira Minha água vem da mina Que nasce nas cordilheiras A estação da primavera Enfeita a minha tabera Com os botões da roseira Aqui entendo de tudo Que a natureza fala A poesia das flores Quando seu perfume exala Ouça a voz da cachoeira Nas pedras quando resbala Aqui tudo resplandece Mas quando o híper floresce Não tem beleza que iguala Quem encosta em pau podre Está ciente da queda Amor e ódio são duas faces Da mesma moeda Luxúria e libertinagem Hoje é manual de regra Ser honesto é um desafio É bater em ferro frio É tirar leite de pedra A fé da humanidade está por um fio apenas O povo só fala em Deus Quando tem algum problema Propina e corrupção Domina nosso sistema É o mundo em que vivemos Quem pode mais chora menos Cada um pra si é o lema Tem gente que prega fé De olho no seu dinheiro A sua conta bancária É o seu Deus verdadeiro É um bando de raposas De olho no galinheiro Falo a verdade e não minto Parece lobos famintos Numa pele de cordeiro Eu não vou perder o tempo Com coisas que nada explica Só carrega amuleto Quem em Deus não acredita O pobre é igual o pneu Na sua luta infinita Vive sempre na batalha Quanto mais ele trabalha Mais liso o coitado fica Quem compra tem que pagar Quem vende quer receber Chora no colo da mãe Quem não pediu pra nascer Quem tem sede pede água Quem tem fome quer comer Eu nunca sinto saudade De quem já me fez sofrer Quem tem pressa come quente Não espera esfriar Gato não pula no fogo Tem medo de se queimar O sujeito inteligente Pensa antes de falar Já ouvi tantas mentiras De quem jurou me amar O nosso Brasil é belo Mas está sendo lesado Por gente que não devia Neste solo ter pisado Quem não sabe o que fala É melhor ficar calado Prefiro andar sozinho Do que mal acompanhado É no calor do seu beijo Que o nosso desejo vem Como é bom ser amado Por quem a gente quer bem O meu segredo revelo Não espanto de ninguém Eu admiro a loira E a morena também Eu fui com meu companheiro No baile de São João Na roda de violeiros Sapateava os catireiros No som da viola e violão Tinha milho verde assado Pipoca e também pinhão A festa estava animada Com cerveja e churrascada Pinga boa e quentão Naquele salão de festa Começando a cantoria A sanfona acompanhava Enquanto nós dois cantava Também dançavam quadrilha Eram tantos convidados Que o salão estremecia A fogueira esquentava Quem no terreiro ficava E o festejo prosseguia Repassamos o repertório Que gostamos de cantar Causando até emoção Agradando o povão Que aplaudiam sem parar Nos trataram com carinho Até o festão se acabar Junto com a companheirada Paramos a madrugada Até o dia clarear Honrando a profissão Cantando desde menino Por este Brasil gigante A viola nos garante Com seu ponteio divino Expressando nosso estilo Faço verso e sou ladino No país de ponta a ponta Nosso sucesso desponta No sertanejo genuíno Oque do boro Eram tantos Dos milagres A grande sonr das